Olá Librianos, vamos lá pra tiragem de romance de vocês, é pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra, deixa esse toço aqui, nem viu, foi um baralho, tá? No signo de Libra, tá? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui Já vou começar a tirar, gente, sai daí não, só ficando aí, tá? Aqui não tem muito blá 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 no início não Tá? Eu vou começar com o espírito dos animais, depois eu vou pro tarô Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, eu sempre dou uma embaralhada na frente de vocês aqui, tá? Eita, carta do morcego, calma, calma, gente Não entra em, tá querendo pular, sozinho Eu, hein Vamos lá Calma, fica aí, gente, não saia daí, toma sujeirinho, fica na carta, me dá um nervoso Sapo Viena Viena Ovo negro A carta do cordeiro Engraçado Não tô achando que essa aí é no topar romântico, não Gente, vamos lá Pra início de conversa, gente A tiragem, ela não é pra você toda semana, não Tem que tomar muito cuidado com isso, porque nem sempre é pra você tirar, gente Tá? Não ressoa toda semana pra você, não Às vezes pode ressoar quatro semanas seguidas e duas, não sei Por isso que eu peço sempre a vocês verem as outras tiragens dos outros signos no seu mapa Independente do que sai aqui É muito importante, principalmente lua e ascendente Tem alguém escondendo uma verdade de você Eu não tô sentindo que é pra romântico Que coisa estranha Eu tô quase tirando, tô quase botando de novo no baralho e tirando de novo que eu não tô entendendo não Eu não quero tirar muita carta, entendeu? O que que essa hiena tá com o sapo? Parece que alguém tá chorando Tá até uma pessoa sofrendo E tá escondendo De alguém Carta do lobo Hum, entendi já Tem uma disputa aqui Disputa por uma pessoa É isso aí, tá vendo? É, gente Tem uma disputa aqui O ovo dourado querendo pular Carta do amor Tem uma pessoa sendo disputada por duas pessoas aqui Claramente De repente você É você Você tá disputando uma pessoa que você ama com um amigo ou uma amiga tua Muito forte seu amigo Pode ser uma pessoa da tua família? Pode A maioria de vocês é um amigo Vocês gostam da mesma pessoa E tem amor de verdade Acho que essa aqui tava balendo o fundo do baralho Eu vou tirar essa carta aqui O que que esse ovo negro tá aí? E só que ninguém tem coragem de falar um pro outro Eu não sei Quer dizer, uma das partes Não tá com vergonha de falar Não tá nem sem graça de falar Tá tentando disfarçar Ah, mas não tá conseguindo mais não Ah, sabia? Eu não falei pra vocês que tinha uma terceira pessoa? Isso aqui Eu falei pra vocês a carta do destino Tem três pessoas aqui Ó, essas três aqui Tem uma pessoa sendo disputada por duas pessoas Todo mundo se conhece aqui Aqui são todos amigos Um colega Ou se ela é conhecida Sei lá Tá? Sabia A carta do pavão é uma pessoa disputada Pavão é uma pessoa Chama atenção linda pra mim É uma pessoa linda Eu tenho uma energia feminina muito forte Pode ser um homem Mas a maioria de vocês é uma mulher Tá? Aí, gente Eu não sei quem é você na história aqui Vamos considerar que você é essa baleia aqui Não vou considerar que você é o pavão, não Vamos considerar que você é a baleia Você gosta, ama de uma pessoa Que alguma pessoa que você conhece também gosta dessa pessoa E você tá começando a perceber que Vai começar a perceber que sempre que essa pessoa tenta se esconder Então tem uma disputa velada aqui É uma disputa velada Ah, é, Rafaela Eu acho que eu sou esse pavão Pode ser esse pavão De repente você é esse pavão e nem tá sabendo Pode ser que você não esteja com a tua conexão no momento Mas escuta E essa pessoa aqui que tá disfarçando Essa pessoa aqui que tá disfarçando Ela tá tentando disfarçar que eu não gosto Porque essa carta é carta da amizade também Só que tá muito difícil É uma pessoa que tá sofrendo Tá sofrendo Tá sofrendo pela mesma pessoa Que bizarro Que bizarro Que parada E essa pessoa também gosta desse pavão Essa carta tem renda de rei de copas Só que esse pavão Tá mais pro lado dessa baleia aqui Então o pavão gosta de uma das partes Eu tô achando que é a baleia E a outra parte não Aí eu não sei Como é que vai ser aqui Que história que tá acontecendo aqui Porque essa carta fala de disfarçando Essa pessoa hiena Aqui é uma pessoa que tá disfarçando Não quer demonstrar que gosta Vamos tirar a Maria Padilha aqui Separação Esse pavão tá com tudo Algum de vocês são esse pavão Você pode ser hiena também Eu não sei Você gosta de uma pessoa Que é uma amiga Uma amiga também gosta Você sabe que ela gosta Dessa pessoa Só que ela não sabe que você gosta Porque essa carta fala de disfarce Que eu tô te escondendo ainda Vitória A pessoa intermediária Tá vendo? Vitória sobre uma pessoa intermediária Uma parte vai ganhar aqui Essa disputa Ai, olha a carta que me vira Ó, vou botar de volta Porque tem muita carta aqui União negócios que chega Essa carta fala de parcerias Tá vendo? Boa sua amizade Ah, meu Nossa, não tem como não Tá confirmando tudo Isso aí, meu Amigo, fiel, aliado É uma coisa Dois amigos ou duas amigas aí Seja lá o que for Gosto da mesma pessoa Gosto da mesma pessoa Essa baleia Eu acho que já contou Como eu falei Você já contou pra hiena A hiena não contou ainda Só que essa baleia Já está começando a desconfiar Esses dois aqui que são amigos Vou falar que são dois amigos Ou pode ser dois amigos Esses dois aqui que são amigos Hum, sabia Separação Cara, caiu invertido Casamento feliz invertido Ai, tem uma pessoa Essa pessoa quer afastar vocês Casamento feliz invertido Você já tá desconfiando Você já tá desconfiando Virtude, sabedoria e vitória Você vai sair ganhando nessa situação Porque a pessoa hiena Que gosta da mesma pessoa que você Mas não teve coragem de te falar Tá tentando atrapalhar Tão romance Com a pessoa Vou tirar o arcanjo de Miguel também Gente, que coisa, hein E essa pessoa hiena Tá chorando nos bastidores Carta do sapo Fala de choro Só que a carta do sapo Também fala de limpeza Limpar caminhos Tirar o arcanjo de Miguel Tenha confiança Suas crianças estão sendo assistidas Pelos anjos Cacá tá falando de O universo olhar As pessoas que você gosta Proteger seus filhos Tenha confiança Cacá tá falando aqui Tenha confiança Eu já fiz tiragem assim pra Libra É uma pessoa Essa hiena fica Fazendo você não ter confiança E ficar com a pessoa que você ama Quer dizer Bota empecilho Porque ela também gosta da pessoa Ih, gente Já fiz tantas vezes essa tiragem O mundo fala de distância Cacá também fala de viagem Tá Ainda mais com a carta da Libélula Que fala de destino Aqui tem uma coisa De um encontro destinado aqui Ó, os enamorados pulando E namorados fala de escolhas Que coisa, hein O diabo Por isso que quando eu peguei o baralho Eu tava a carta do morcego No fundo do baralho E tem energia da carta do diabo Pra mim Ah, gente O diabo Tem uma pessoa aí A hiena tá muito mal intencionada Muito mal intencionada A papisa Você já vai desconfiar Ih, tem uma torre aqui embaixo Eu tô sentindo aqui Que Você já Você já tava desconfiando Que essa hiena gostava Da mesma pessoa que você Você vai se encontrar Com essa pessoa que você gosta Eu acho que vocês estavam afastados E nesse encontro Você vai conversar Com sua conexão E de repente Claramente vão ficar Vão voltar E tal E vocês vão começar A enfrentar essa hiena aqui Rainha de paus Namorados Sete de copo Falta de confusão Não sei o que fazer O que mais? Escolhas Seis de paus Pra que energia da hiena? Seis de paus Imperador O que mais? Caraca Virou sozinho A carta do Cavaleiro de Ouro Quatro dias Pra Cavaleiro de Ouro Ele é muito cuidadoso Amantes Com oito Ah, tá vendo? Amantes Aqui tem uma preocupação Em questão de romance Essa pessoa Hiena Tá sofrendo Quer ver O que que esse sapo Tá aí? Dá a energia desse sapo Tá sofrendo muito Porque ela tá tentando disfarçar E não tá conseguindo Não Roda da fortuna Pelo sozinho Sozinho E a energia desse sapo Seis de ouro Fala de ajuda De amar A carta do ovo No ar de copa Ainda mais o ar de copa No hide and wait É muita água Tem essa carta Fala de muita emoção Muita emoção Tem muito amor Aqui Na pouco não Tem amor Das duas partes Aqui é pela mesma pessoa Que bizarro, gente O que que esse Cavaleiro de Ouro Tá aí? Esse aí de ouro E esse aí de espada Carta é do egoísta Sei lá Meio estranho Isso aqui Dez de espada Com amantes Ih Dez de espada Fala de cena É, gente Essa pessoa aí Essa hiena Tentou sabotar Sua romance aí Que ela gosta Da mesma pessoa Que você gosta Ou gosta de você Pode ser que gosta De você também Eu vou considerar Que gosta da pessoa Que você gosta Tentou sabotar E vai ficar tudo Muito claro Aqui tem uma disputa Aí você vai descobrir Que essa pessoa Tá disputando com você Porque a carta do cedipal Fala de vitória A pessoa queira ganhar Em cima de você Ganhar essas disputas Só que assim O de espada É a carta do egoísta Quer dizer É uma carta que fala Que eu quero Eu quero vencer Uma situação Sem se me importar Com os outros Então a pessoa Que tá tentando Ganhar tua conexão Tava investindo Na sua conexão aí Escondido Sabe Num jogo sujo Aqui Por isso que Você vai ficar A carta do diabo No meio Por isso que Vem o casamento Feliz no meio É investido Quer dizer Casamento feliz É uma pessoa Que não quer ver você Feliz com a pessoa Que você gosta O que esse cinco de espada Dá com páginas de espada Nove de ouro Caca da independência Aí você Hum Vai acabar a amizade Vai acabar essa amizade Ah Isso aí Ais de espadas É o Ais da verdade Cinco de paus Fala exatamente disso Fala de concorrência Diabo Enforcado Fala de você olhar uma situação Por outra perspectiva A carta da justiça Essa pessoa Vai quebrar a cara Tá Justiça divina Vai ser feita aqui Essa pessoa Porque é uma pessoa Que gostar Gosta da tua conexão Lembrando pra algum de vocês Uma pessoa gosta de você Tentou sabotar O teu romance Com outra pessoa Que gosta de você Tô considerando mais O cenário Que a pessoa Gosta da tua conexão Essa pessoa Gostava da tua conexão E tentou sabotar O romance De vocês de verdade O diabo fala disso Mas vai ter justiça divina A carta da máscara Aqui E a Eremita Fala de Aqui tem duas Pessoa sozinha E a Eremita Fala de sabedoria De vida O enforcado Fala de olhar a situação Pra uma outra perspectiva Os amantes Vamos só ficar no maior Aqui Gente Essa situação Era pra acontecer Nave de copas Essa pessoa Ela ama A tua conexão De verdade Mas não tem gente Não pode fazer isso Que ela fez Ou tá fazendo Nove de pau Já é cansada Essa pessoa que botou dificuldade Eu já fiz tiragem Assim pra Libra Gente Botou um monte de empecilho Pra você ficar Não ficar com a pessoa Que cegou Botou um monte de defeito Na pessoa Sabe Pagem de olho Eu não vou nem fazer Muita coisa Dessa tiragem Tá muito óbvio aqui Amante Com nove de paus Dois de paus De planejamento Esse eremita Que simboliza Você pensando Na situação De pôr outros olhos Quer dizer Essa pessoa Tem um comportamento Que vai fazer Você ficar desconfiado Pô Por que essa pessoa Tá tão incomodada De ficar com a pessoa Que eu gosto De pedir uma pessoa Que eu gosto de namoro Sabe Essa pessoa vai demonstrar Um incômodo Essa carta faz Uma pessoa Disfarçando Até a espada Tristeza Tem um papisa A tua torre Foi uma intervenção Divina aqui Torre com a sacerdotisa A lua Coisas ocultas Vão ser descobertas Ainda mais Com a lua Com a papisa O que mais Quatro de espada A maioria de vocês Vocês são a sua e pavão Tá Eu tô falando Que vocês são essa baleia Só pra facilitar Mas a maioria de vocês Você que tá sendo disputada Aqui E pra algum de vocês Tem uma coisa Que tá acontecendo Nos bastidores Que você não tá vendo Quatro de espada Tô sentindo uma certa decepção Tô aqui Oito de espada Prisão mental Seis de espada Eu acho que Com algum de vocês É um amigo De muito tempo Rei de copas O rei do amor E o louco Com a imperatriz Resumindo Vai dar o que Essa situação aí É gente Aqui tá muito claramente É uma certa Você vai descobrir Porque tem a torre Embaixo dessa seia do dia Você vai descobrir As intenções Dessa pessoa aí Ou então Essa pessoa vai falar Mesmo Que gosta Da tua mesma Que pessoa que você gosta Ah que fim Vai acabar isso aí Não sei Imperador Com o rei de copas Você já tem certeza Que vai ficar com sua conexão Ninguém vai te atrapalhar Quando sai imperador Assim É a tua energia Você já tem certeza Ninguém vai fazer Você te convencer Do contrário Eu vou Rei de copas É a energia da Iana Pode ser a mulher Tá É Tem sentimento Por uma das partes Vai ser uma grande decepção Pra você Daí de pau Você soltando esse peso A pessoa que botou Muito defeito Na tua conexão Marinha de você Ficou botando defeito Pra você não ficar com a pessoa Entendeu Pra finalizar o tarô Nove de copas Você vai se conectar Com a pessoa Estrela Estrela Faticou Eu acho que nessa conversa Com a sua conexão Vai ficar muito claro Que essa pessoa Tava atrapalhando Mesmo o seu romance E gosta de uma das partes Eu não vou tirar O anjo do romance Não Vou tirar esse aqui Porque aqui O amor que você sente Por essa pessoa Você já tem certeza Com o imperador Porque a carta da Yanda Me fala de falsidade Sabe Me fala de falsidade Então Lanterna Consciência Luz Olha só Essa carta Pra mim Ela me lembra Muita carta da justiça Do tarô Assim A justiça divina Vai ser feita Essa pessoa Se tentou Atrapalhar a tua conexão Vai quebrar a cara Ai Desejo distorcido É uma pessoa Que te fez Te convencer É uma pessoa Que tentou Te convencer Na base do conselho A você não ficar Com a pessoa Que você gosta Botando defeito Na pessoa Isso aqui Desejo distorcido Faz você Não Queria fazer você Acreditar Que você não tinha Que ficar com a pessoa Que você gosta Consciência Desejo da consciência Raramente Satisfaz Ai A necessidade Do inconsciente Não sei explicar Deixa o título Eu não sei se eu vou Tirar mais um oráculo Não Tá aqui Ou até uma decepção Essa pessoa Não vai conseguir Atrapalhar vocês Mas Tá uma decepção Aqui Tá uma disputa Ah Não tô entendendo Nada Se ressoar Pra você Não pode Tá num ressoão Pra ninguém Né Você pode ser Esse pavão Aqui Que tá sendo disputado Ai Machuquei Tá sendo disputado Com alguém Tá Ai Tá uma coisa Machucando No dedo Aqui Tá bom Deixa nos comentários A situação de vocês Gente Eu já peguei Isso aqui Consulta particular Já peguei A gente interferiu No romance Do consulente Ele nem tava sabendo Tava interferindo Lá no lado Da conexão Da pessoa Tá bom Então é isso Gente Semana que vem Eu volto com Ah A situação Aqui vai ser resolvida Você vai ficar Com a pessoa Que você gosta A pessoa vai ser excluída Tá Semana que vem Eu volto com mais Tiragem de romance Para Libra Um beijinho Tchau Tchau